amigo teu nome castanha aí tu é muito hétero mas muito 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 ao quadrado de 0 a 10 11 11 não existe nenhuma possibilidade nenhuma possibilidade não dá de jeito nenhum não dá nem com um milhão e meio Albert você anda para Albert você anda aprontando tanto tô só olhando para os seus pés ter essa mania que ele fica me tapeando e eu fico sabendo pelos outros entendeu que ele fica com medo de me dizer as coisas eu fico só olhando para o pezinho dele fica se escondendo eu cheguei aqui tem quatro dias liguei primeiro eu tô aqui eu não vou chegar aí vamos encontrar tem quatro dias que eu não estou esperando amor ele tá na revoada faz é tempo tá rico já olhando para o carro para o agro gay olha e meu princípio como é que você tá aí olha tá que é você saiu você foi de lá como é que foi o negócio desse saiu você saiu depois do Lucas tem uma festa boa daquela mas diga só com cuidado viu ó cuidado que aqui na fazenda eu tô ali ela louva já tá ali o tempo todo cuidado cuidado vai tomar cervejinha tá rolando churrasquinho ali ó entendeu mas não chega muito ali não toda molinha não é mais molo do que água tu viu eu vi chama ela como é o nome dela agro gay eita que eu ia dizer viu o ricardo tá aqui secando faz tempo viu cara assim que baixa durinho amigo por quê agroquei a vergonha essa morba depois fica mais durinho e não Deus adia não já quiser vai vai na casa de quem vai perder seu personagem para ricardo eu não digo nada você viu mas é agro gay mesmo é já que se pôr na mão e se achou na onda hein já que tava na estrada pedindo carona eu falei vai lá para casa na estrada pedindo carona e você por exemplo né né aí tá representando mas sabe tirar leite é tirar leite eu sou bom até na barata é mesmo pare com isso pare com isso para os britos que você tem os cabritinhos que entram na minha casa brito 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 você tem quem é cabrita pelo amor de Deus deixa não deixa não deixa não já que deixa ele viver deixa ele viver tem um milhão e meio aí jogo para todo mundo eu tô perguntando ele aí tu é muito bicha biché irmã biché mas muito 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 mas não fica bem durinho um pouco ai meu Deus é pena né o jogo passando e o rico encara pessoa ele fica encarando cara de doida para pessoa pega aí também cara de doida da gota ele gostou de mim não foi eu não sei se se sentir esse clima sentir vai vamos ver né Eita a noite tá só começando olha como é seu nome de verdade nome de verdade rico fica secando rapaz ele chegou de pé dentro na festa minha de aniversário que o Zezé de Camargo foi lá né aí a mulher a minha velha dele é chique demais da conta sim ele chegou para cumprimentar ela tá com comendo quibe cuspiu na cara dela a mulher com a bolsa da Louis Vuitton toda como é que ela fez eu pensei ai que nojo foi minha filha nossa pelo amor de Deus e eu nem conheço esse caboclo não desculpa pelo amor de Deus no primeiro dia foi lá que é impressionante pronto isso aqui o Lucas tá no céu ele foi ele um monte de mulher conversa rodeada sempre assim eu detesto mas ele adora é impressionante tchau